Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pó, eu sou os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas. Primeiro você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar seus pés. Eu quero subir naquela porra ali, ó. Nós trouxemos uma balança de bioimpedância pra vocês. Põe a balança em cima da mesa, só a gente sobe em cima da mesa. Vai ter que ficar pelado em cima da mesa. Além dessa... Ah, vai ter que ficar pelado? Que papo doco é esse aí, cara. Caralho, cuequinha, mano. Tem que ficar de cuequinha? Só de cuequinha. Não, mentira. É sério, cara. Mas eu não tô de cuequinha. A cuequinha você não precisa tirar. Eu não sei. Você é o bicho solto, então? Bicho solto. Você é o bicho solto, então? Eu sou bicho solto. Cachorro sem coleira. Cachorro sem coleira. É isso, então. Tem que tomar cuidado. Você tá mexendo no lixo? É porque tá frio. E aí o saco não cola na coxa. Aí dá, entendeu? Rapaz, velho. Mas se o zíper pegar a truta... Não tem zíper. Eu uso calça de elástico. Eu sou gordo, cara. Só calça de elástico? Já viu o gordo usando, sei lá, bagulho de zíper? Sei lá, cara. Mas trouxemos uma máquina da verdade aqui. Essa máquina vai dizer... Saiu do papo de pau aqui. Tá pronto, tá pronto essa porra aí? Tá pronto? Então eu vou lá primeiro. Vamos lá, quero ver. Vai lá. Saca aí. Saca o saco. Fica só de bermuda. Bom, mas a gente vai saber, a gente vai só confirmar que a gente já meio que sabe, né? Bermuda pode ficar. Bom, o Igor tirar a camisa não é nem um evento. Você tem que segurar? É tipo todo dia. Segura essas duas assas. Só tá com uma setinha aí, Igor. Primeiro entra com os dados, Maurício. Caraca, tem que até que segurar um... Porque na verdade o que acontece? O que essa máquina, enquanto o Igor tá fazendo o exame... Pode entrar, Maurício. O que essa máquina faz? Ela gera um impulso elétrico. Tá passando pelo corpo dele uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que circula o corpo dele, ela gera uma resistência e uma reatância. Essa resistência e reatância é como se ela sofresse resistência pelas barreiras que vai passando no corpo dele. E o que ele tem de barreira corporal? Água, gordura, massa óssea, massa muscular. E à medida que ela vai tendo resistência e reatância, ou seja, que ela resiste e que ela penetra... Ele mede a onda, né? Ela mede uma frequência. E essa frequência, ela tem uma ligação. Qual é a frequência da gordura? Qual é a frequência da água, da massa muscular? Então ela tem uma boa precisão. Legal, eu tenho uma balança que você põe o pé e tem um negócio de metal, não sei se ele... A teoria é a mesma. Depende. Ela é ligada numa energia elétrica pra poder gerar... Não, então é uma balança que trabalha... Ela trabalha mais estimativa. São cálculos que ela faz. Vocês têm cálculos como o Harris-Benedict, por exemplo, que você consegue determinar isso. Essa balança, ela te dá taxa de metabolismo basal, como o Harris-Benedict, que é uma equação, dá. Mas ela dá percentual de água e percentual de gordura com mais precisão. Pode crer. Por essa resistência e reatância. Pode crer, é muito louco. Ele vai imprimir aí um extrato. Cara, imprimir tudo? Que da hora o negócio. Você vai fazer também, né? Você vai fazer também. Faz. É um dado interessante pra você guardar, sabia? Tá. Eu vou tirar o short só se me acolher quando tiver a coragem. É bom pra você... Não, não, você pode manter a bermuda. Você tem noção do que você precisa mudar. Caralho, vocês vão ver as tetas... Você tirou carteira, celular, essas coisas do bolso, né? Tirei, tirei, tirei. Qualquer objeto de metal acaba atrapalhando. Boa. A esteta mais erótica do YouTube é a do Monarca, ela... Boa. Mas vamos tirar isso de você, cara. Pior que toda vez que o nego fala das tetas dele, ele pega bem na ponta assim e balança. E balança, né, cara? Parecia o Vira, né? Só que não. Lembra da O Vira? Lembra. Óbvio que eu lembro. Óbvio, né? Quem não lembra da O Vira? Tá louco. Quem não lembra da O Vira não viveu... Não. Pelo menos dos 35 pra baixo, pra cima tem que conhecer a O Vira, né? Sim. Tu viu a Anitta outro dia fazendo cosplay de O Vira? Ficou mais ou menos. Não é a O Vira, né? É, não é a O Vira, mas ela fez o bagulhinho dos peitos assim. É, mas ela conseguiu rodar. É, é. Helicóptero, né? Boa, Julião. Essa máquina aí te ajuda a informar que tipo de treino a gente tem que fazer? Não. Essa máquina, ela te dá muita noção pra tua estratégia dietética. Pra tua estratégia dietética. Treino, cara. Treino é uma arte. E aí eu vou tomar a palavra. O Júlio é um dos maiores especialistas em treino do Brasil. Tu é especialista? Especialista. Ó, Bonar. Eu tento. Caralho, mó tetão, mano. Na moral, peraí. Caralho. Cubico rosa ainda, velho. Caralho, que porra. Que pariu, velho. Ô, Monarcão, bate as tetas aí pra eu ver. Não, ele parece um Dantop. Parece um Dantop, eu juro. Caralho. Balança as tetinhas aí, Monar. Parece um Dantop. Ah, é verdade. Caralho, mano. Só que você não é caso. Tranquilo de que, Jesusão? É porque ele tava fazendo uma postura ali na hora. Ó. Ó, já melhorou. Já melhorou, mas é assim o set que você tem que andar. É? É assim mesmo, sabia? É verdade. É assim, até pode fazer assim. Pois é, pra você ver como a sua postura tá ferrada. Então, agora balança de tetão aí, Monarcão. Ô, Monar, que tem 46 mil pessoas ao vivo assistindo Você Pelado. Que erótica. 46 mil ao vivo agora. Sexy, ó. Vem você peladinho. Caralho. Caraca. Você excitou 46 mil pessoas agora. Deixa eu dar minha camiseta, porque eu não sei agora. Não precisa, né? Pra quê, pô? Fica assim, mano. Fica assim, mano. Não, não vamos fazer audiência sofrer tanto, né? Caralho, mano. Acho que tem um nível. Tá imprimindo aí, Monricião? De sadismo, não dá audiência. Caralho, tu não imprimir o meu, vou ter que subir de novo? É, mano. É que a galera não falou nada dos seus peitos. Caralho, eu tô curtando. De novo lá, o Igor. Tá, vou lá. O do Igor não foi? Ah, eu pensei que eu ia acabar pegando. Caralho, burrão, mané. Na moral. O Igor, qual você acha que é o seu percentual de gordura? Você tem noção? 30%. 30%. Vamos esperar os dois pra comparar? Vamos. Você sabe que 30%... Julião, tem a moral de você subir pra galera ver qual é o percentual de gordura de um atleta? Vixe, vamos lá. Dá pra fazer. Bora. Dá pra fazer. Ele vai sacar a blusa aqui. Vixe, não tem um grama de gordura, velho. Vai ter que balançar as tetinhas. Também? No estilo pai do Todo Mundo Odeia o Cris. Tô ligado, tô ligado. Qual que é o nome desse cara mesmo? O Julius. Não, mas em... Terry Crews. Terry Crews. Terry Crews é muito foda, ele é muito engraçado. Ele é foda, cara. Ele é muito fã. Cara, acima de... Não tá tão ruim? Não tá tão ruim? Eu achei que era pior, viu? Tchô, ro, ro. Aí. Não fala não, vamos deixar pra galera... Eu achei que era pior, Renato. O que quiser, vamos braço de ferro aí, quero ver quem ganha. Caramba, Julião, eu também achei. Eu achei que ele ia dar uns mais pra cima... Também, também. Da casa dos três, né? Ih, ele vai sair daqui pedindo pizza de novo. Que merda. Cara, a gente tem que trazer você pro projeto. Vocês dois pra 60 dias. Nossa, imagina. Seria... É que é longe, né, a academia de vocês, né? É, fica em São Caetano. Não, mas se... Três dias... Ah, São Caetano, eu tô longe. Três dias. Eu moro na climação. Ah, então é perto. Então é perto. Três dias a cada 30 dias seria o suficiente. Três dias a cada 30 dias? Isso, aí o resto você pratica aqui na área. Demorou? Porque aí três dias a gente ensina. Esse é difícil, né? Praticar o resto. Isso. É. Mas aí é que lá... Desafiou, começou a chover, eu taquei, eu comprei uma porra de uma esteira e agora é meu cabide. Mas não vai ser mais, porque você vai sair daqui... Você vai ver. Vocês ainda vão provar... Ó, a galera que tá aqui com a gente, vocês vão provar ao vivo, eles vão provar ao vivo, galera. A refeição do Júlio, que ele tá usando pra preparação da convenção dele. Vocês vão ver que delícia. Tá na hora já quase, né, Julião? Tá na hora. Vamos só ler isso aqui e a gente já coloca aí. Eu lembro que eu tinha uma vez que você trouxe a tua refeição pra mim. A minha era coxinha, lembra? Lembro. Era boa pra caralho, diga-se de passar de mandioca. A do Júlio é mais gostoso. A refeição dele é melhor, você vai gostar mais. Se vocês quiserem, tem uma aí pra vocês. Porra, vou experimentar. Não, vai provar, vocês vão gostar. Pô, o Jean tem que fazer também, mano. Faz aí, Jeanzão. Quer dizer, primeiro o Júlio faz, né, pra gente ver o que é um atleta de verdade. Mas é legal, porque aí a gente pegou uma pessoa, duas pessoas que estão em estágio de obesidade e o Jean, que é magrão. O Jean é ultramagro. O Jean é igual eu quando começou. Ah, é? É, exatamente. Tu era ectamorfo. Ecto. Ectomorfo. Vai lá, Julião, sobe lá. Vamos lá. Cuidado só com a câmera atrás. Hora de separar os homens dos meninos agora. O Júlio do Trigo. Caralho. Não, ele vai sacar a camisa aqui, você vai ver o percentual de gordura do bicho. Você não vai ver, né? Não vai ver. Você não vai ver. Enquanto o Júlio vai se trocando, olha que legal. Isso aqui é um dado que você pode guardar contigo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui eu consigo... Não, não, não. Tá escondido. Caralho. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem é. O cara que paga o meu salário. Tuxê. Tchekmati. E aí, quem que tá melhor? Caraca, velho. Pra vocês adivinhar quem é mais gordo aqui. É o Monarque. Caramba. Vocês vão se assustar. Aqui, eu consigo falar pra vocês... Se falaram que vão se assustar é porque é tu. É porque sou eu, velho. Aqui eu consigo falar pra vocês quantas calorias vocês precisam. Por dia. Tudo acima do que vocês comerem. Se não tiver atividade física, ferrou. Vira banha. Vira banha. Só que a gente vai fazer alguns comparativos. A refeição de vocês pré-trabalho foi? Pizza. Pizza. Quantas fatias de pizza você comeu? Eu comi uma. Só uma. 370 calorias. 270. Alimentos como pizza. A massa integral, a pizza, hein? Massa integral? Uau. Caralho, o cara tá ficando todo erótico aqui mesmo. Que isso? Ô, Julião. Ô, Julião. Que porra é essa? Ele quer ter uma estatística perfeita. Nossa, se liga lá. Olha o percentual do meu cara. Quase igual você. Esse sonho no futuro, pô. É você no futuro. Caralho. Falei pra você. E aí, não vai pedir 5 minutinhos sem perder a amizade? Não, nem fudendo. Sem perder a amizade? Nem fudendo, tá maluco. Como é que é o lance? 5 minutinhos sem perder a amizade. Na porrada. Olha lá como é que é dele enfiado na bunda, cara. Enfiar não é no máximo. Bora. Bora. É que na competição dele tem que bater peso. É? O Julio, com esse percentual de gordura, ele ainda tem mais 9 quilos pra perder até o dia da competição. Porra! Aí tem que ser massa muscular. Sem perder massa muscular? Não, não pode. E como é que faz? Ah, meu amigo. Tira água? Tem muita gordura visceral. Nós temos muita gordura entre as vísceras. Às vezes você tem um abdômen definido e o cara tem 8% de BF. Pô, onde é que tá esse percentual de BF? Muitas vezes a gordura tá entre as vísceras. Que é uma gordura que você tem bastante quantidade. E é uma gordura ruim, né? É a gordura que geralmente entope artérias. Igor. Vou morrer. Em breve. Vai. Eu garanto você que vai. Cara, eu arrisco o percentual de gordura do Júlio na casa de 6%, cara. Caralho. O bicho é seco, mano. 6% pra ficar assim, tranquilo. Olha o peito dele, mano. Que bizarro. Júlio, ó. É, parece o meu. Contrai o abdômen aí, Júlio. Olha isso. Caralho. Contrai o oblíquo aí pra galera ver. Olha isso. Que isso, cara. Tem controle total de todas as musculaturas. Que absurdo. Agora mexe a orelha. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.